Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Boa tarde telespectadores, boa tarde pra vocês que nos assistem Estamos aqui mais uma vez, uma tarde especial, o programa aqui tem E é graciado com essa beleza, olha só que beleza Pessoal, minha amiga, deixa, o Marquinho tá solteiro agora Minha amiga, você que tá precisando de homem sério, bonito Marquinho é um cara comprometido com certeza com a causa da igreja, com o trabalho E com certeza, pessoal, com o nosso programa, porque ele já virou, olha, se por um acaso ficar de férias ou ficar doente, é o Marquinho que assume esse negócio aqui, viu? Tá tudo certo. Marquinho, promoção hoje, tem isso? Cara, deu a louca na Fiat. Uau! Eu não tô entendendo o que é Fiat. Via Marconi preparou pra toda essa galera que tá assistindo aí o programa que tem. Nós temos novidades, temos lançamento e esse lançamento está aqui na Fiat Via Marconi. É o Fiat Cronos, um novo tempo. Um novo tempo chegou, né? Hoje o Cronos é o carro da vez, né? Isso, o Cronos é o mais novo lançamento da Fiat. Nós estamos aqui com ele preparando todos os test-dives disponíveis pra você conhecer o veículo. Todas as versões e tal. Todas as versões. Ele tem cinco versões, duas opções de motor. Olha aqui, olha só, olha que carro lindo, olha que carro lindo, olha que carro lindo. Motor 1.3, tem o câmbio manual, o câmbio GSR, que é um câmbio excelente com troca de mais suave. E o motor 1.8, pra você que gosta de agressividade, uma pegada mais esportiva. Figueiredo, vai e volta, uma bala. Vai e volta aí, a economia 100% perfeita. Então aqui temos taxa, temos ofertas especiais. E essa estrutura maravilhosa que a Via Marconi tem é a praça do automóvel, né? Temos ali um parquinho pras crianças, um showroom com clima bem agradável, familiar. Você tem uma promoção exclusiva aqui na Via Marconi? Que é aquela que você troca o carro no final. Como é que funciona? Isso, tem agora a campanha Troca Certa, que a Fiat tá trabalhando com essa campanha também. Pra você que quer manter o seu carro novo a cada dois, três anos, né? Você dá uma entrada a partir de 30%, tem parcelas fixas. E uma parcela residual, que essa parcela residual você pode quitar, refinanciar ou abater na avaliação. Olha só que legal. Você tem três modalidades, na verdade, pra quitar essa parcela residual. Isso aí você vai estar sempre andando de carro novo, né? E sendo fiel a marca. Coisa boa demais. Agora é o seguinte, a Via Marconi hoje no sábado funciona até que horas? Às 14 horas. Nós estamos aqui até as 14 horas, com a equipe treinada, os testes drives abastecidos, cheirosos, limpinhos. Vamos pra você dar uma volta aqui. Pessoal, Via Marconi, Fiat é aqui. Atenção, para tudo, para tudo. Se você pensou em comprar um carro ali, comprar um carro acolá, vem pra cá. Via Marconi tem o melhor carro pra você, com o melhor custo-benefício, um super atendimento, a melhor estrutura. E cá entre nós, o melhor preço da cidade, né? Via Marconi é Via Marconi. Agora é o seguinte, ó. Uma dica especial pra você. Se você vier hoje aqui, ok? Procurar o seu carro, por exemplo, você consegue dar uma voltinha nele, fazer um super test drive. Na verdade, não só hoje não, mas todos os dias. Você vem aqui, agenda, sai com o carro, dá uma volta, sente o carro. Gente, é gostoso demais. Agora é o seguinte, meu amigo. Você que gosta de promoção, eu adoro presente, eu adoro promoção, eu adoro preço baixo. Mas essa parte é uma parte que, sabe? Vem cá, vem cá, vai estar sério com você aqui. Eu gosto demais. Gente, imagina você ganhar um prêmiozão. Tem prêmio pra gente hoje aqui, é isso? Temos prêmio, sim. Você separou uma picafe pra gente, é isso? Top, zero, top. Atenção, você gosta de carro, eu adoro carro. Gente, atenção, as 10 primeiras pessoas que ligarem agora, pro telefone... 21-26-4444. Concorrem a uma super picape, e essa picape, é que lógico, uma Fiat Strada, não é isso, Matinho? É isso aí, olha só que lindão, na Fiat Strada é uma réplica, funciona, um carrinho de controle remoto. Controle remoto? Carrinho de controle remoto. Uau! Se você ligar no 21-26-4444, as 10 primeiras pessoas vão concorrer a esse lindo prêmio da Fiat Viam Marconi, especialmente para os clientes do programa Aqui Tem. Não deixe de ligar a participar dessa promoção especial que a Viam Marconi preparou pra vocês, olha só que lindo carro. Só não vale mandar a tua família ligar, hein? A gente ia combinar isso aqui nos bastidores, rapaz. Olha aí, pessoal, até o sábado que vem na Viam Marconi. Fiat é aqui, Viam Marconi. Agora é o seguinte, eu começo o programa hoje aqui, pessoal, no local que eu gosto bastante, que é o Templo Sagrado da Boa Forma, que é aqui na Personal Fitness Club, aqui no Veiralves. Pessoal, junte aí. Qualidade, baitas profissionais, né? Os melhores profissionais de Manaus, equipamentos novos, tudo isso num ambiente gostoso, climatizado, no local top, no coração de Manaus, aqui no Veiralves. E vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu tenho certeza absoluta que você sempre quis fazer academia, sempre quis ter atividade física, né? Com profissionais qualificados e tal, e com o respeito que só a Personal Fitness Club tem pra mim e pra você. E olha, hoje eu tenho certeza absoluta que esse seu conceito vai mudar, porque hoje tem prêmio e hoje tem Lidiane, nossa gestora aqui. Tudo bem, Lidiane? Como é que você tá? Tudo em paz, graças a Deus. Que bacana, olha, tá aqui na Personal, é como se a gente estivesse no paraíso, né? Fitness, não é isso? Com certeza, aqui é um ambiente ótimo de estar, os professores têm um atendimento maravilhoso, então nosso nome já tá falando, nosso atendimento é personalizado, então acaba que o cliente se sente super bem aqui. Olha que bacana, gente, ó, aqui você vem malhar, você não fica largado ao Léo e não, viu? O professor acompanha, faz o movimento correto, não é isso? Enfim, acompanha tudo pra vocês, são mais de 10 atividades físicas que vão deixar você sempre em forma do Pilates até a musculação e com o melhor preço de Manaus e atendimento incrível que só vocês têm. Verdade, esse é o nosso foco, nosso foco é o atendimento, então assim, o aluno que chega aqui ele não fica realmente sem fazer uma atividade correta, fazendo os exercícios, posturas corretas, tendo um treino específico pra cada pessoa, então isso é bem importante. Olha bacana, olha que bacana. Pessoal, a gente comentava aqui sobre saúde nos bastidores, antes de começar o programa, a gente pedia ali falar sobre pressão alta, sobre alguns probleminhas do dia a dia, o estresse, que trazem alguns problemas pro seu, pra sua semana, pro seu mês e pra sua vida, pra sua saúde. E esses problemas mais simples, você consegue, lógico, combater aí com a musculação, com a atividade física, né? Com certeza, os médicos até podem falar melhor do que nós, né, que pressão alta, por exemplo, dependendo do grau, somente a atividade aeróbica já ajuda, então assim, é importante, por uma questão de saúde, a estética é consequência, mas especialmente pela saúde fazer atividade física, e nada melhor do que você treinar com pessoas capacitadas, que realmente não vai lesionar, que não vai te causar um problema maior, então isso é bem importante. Pessoas com patologia também podem procurar academia, que pra todos tem o direcionamento, tem a atividade que pode ser feita pra ele, né? Agora é o seguinte, qual é a tua desculpa agora, hein? A minha desculpa, a minha cabeça tá cheia de desculpas aqui, eu tô quebrando essa desculpa agora. Qual é a sua desculpa, hein? Tá na hora de mudar de vida, tá na hora de mudar e dar mais qualidade de vida pra você, até porque o bem mais importante que você tem não é a sua casa, não é o seu carro, é a sua saúde. Com a sua saúde, se você perder tudo, você consegue reconstruir tudo. E sem saúde, como é que fica, hein? E a personal tem tudo isso e muito mais, muito mais saúde pra você. E, Diane, nós temos aqui uma promoção que é a promoção do ano, a promoção mais top de Manaus, não é isso? Com certeza, pra motivar, agora você não vai ter desculpa da crise. Então, a personal tá fazendo uma super promoção, você paga oito meses, é um plano de oito meses, só que você ganha quatro. Então, você fica aí um ano na academia e quatro meses aí sem pagar a academia. Como é que, pera, pera, você paga oito meses e ganha mais quatro, ou seja, você fica um ano, Malhando? Com certeza, aí um ano você muda totalmente a sua história, né? Olha, fica com o corpo bonitão, bonitona, né? Mais atraente pro esposo, pra esposa, pro namorado, pra namorada, e sem falar no benefício da saúde, que é o bem mais importante. Hoje, a personal fica no Vieira Alves, aqui em Manaus, qual é a rua? Rua Acre, 524, no Vieira Alves, bem ao lado do Cedoa. Pertinho demais. Pessoal, quem quiser se inscrever aqui na academia, quem quiser ligar agora, pode ligar pra qual número? 3584-0317 ou 3584-2115. Aproveitar essa promoção incrível. E falando em promoção, um ano de academia, quatro gratuitos, meu amigo, só personal fitness club pra você. Agora, falando em promoção, nós temos prêmios. Atenção, você que tá em casa agora, pega o telefone celular, vem cá, vem cá, pega o telefone celular, me dá o telefone celular aqui, produção. Pega o telefone celular aí, daqui do meu telefone celular, eu tô ficando maluco dentro desse negócio. Pega o telefone celular, você vai ligar agora, ok? Vê esse telefone aqui, qual o telefone? 3584-0317 ou 3584-2115. A Personal Fitness Club tá aqui embaixo do telefone. A Personal Fitness Club tá te dando um super presente. Que presente é esse? Os 10 primeiros que ligarem aqui na academia vão participar de um super sorteio e vão ter um mês inteiramente grátis aqui. É pra você, cliente do AquiTem. Pessoal, as 10 primeiras pessoas que ligarem agora, não na reprise, viu gente? Gente, domingo, sábado e madrugada, desculpa pessoal, mas é só na apresentação do horário do nosso programa no sábado pela parte da tarde, no meio de 30 ali mais ou menos, ok? As 10 primeiras pessoas que ligarem agora pro telefone aqui da Personal concorrem a um mês de academia com os melhores profissionais da cidade, com certeza aqui na Personal Fitness Club. Parabéns! Obrigada, Matheus. Obrigada a vocês e eu aguardo vocês. Com essa super promoção não tem mais desculpa. Vem pra cá. Ligue agora, ligue agora. Personal Fitness Club aqui no AquiTem. Pessoal, eu tô muito bem acompanhado a partir de agora aqui nesse momento com esse cara que é incrível, na minha opinião, um dos melhores administradores de Manaus. Eu falo do Marcelo aqui da Golfinho Táxi App. Tudo bem, Marcelo? Como é que você tá? Tudo jóia? Parceiraço, inclusive, da TV em tempo e lógico, do nosso programa. Tudo bem? Uma boa tarde a todos os telespectadores. Estamos aqui novamente para apresentarmos novidades do nosso serviço da Golfinho, parcerias que a gente vai fazer em breve, se Deus quiser, com o Taxidol, uma nova propaganda que a gente tá implantando. Ah, tem novidade chegando já? Novidade chegando para oferecer para os nossos clientes divulgar a sua empresa em nossos 250 veículos. Ou seja, o cliente é um produto que você tá lançando, é o Taxidol. Você que tem em sua empresa, você que tem aí o seu projeto, tem a sua paróquia, enfim, você que tá precisando de divulgação, lógico. Além da TV em tempo, tem a parceria Top Show aqui do Marcelo, junto com a nossa Golfinho Táxi App. Agora é o seguinte, quem quiser fazer, contratar o serviço, quiser entrar em contato para saber como é que funciona? 21, 29, 80, 15. É ligar para o setor administrativo. Agora, falando em 21, 29, 80, 15, eu tenho certeza absoluta que a partir de agora você vai amar, viu gente? Falando em ligação, semana passada as pessoas ligaram e participaram do nosso programa. E nós temos aqui hoje os dois ganhadores, é isso, Marcelo? Isso, os dois ganhadores foram a senhora Francisca Rodrigues da Silva, o final do telefone é 45, 57, da promoção do mês internacional das mulheres, que tá encerrando a partir de hoje, praticamente. Qual era o brinde? Qual era o brinde? Fala pra gente qual o prêmio. É, o prêmio é uma viagem de ida e volta de táxi com tudo pago. Segundo? Segundo, Caroline Oliveira da Silva, o final do telefone é 5, 1, 83. E esse mês agora tem promoção exclusiva pras mães, não é isso, Marcelo? Isso, a promoção do mês das mães. Aguardem, mamãe, você merece. Maio recheado de prêmios pra você aqui no Aquitem e, lógico, com a parceria certa da Golfinho Taxi APP. Marcelo, hoje a Golfinho trabalha além do telefone, do call center, né, que a gente vai já conhecer pessoal, lógico, o aplicativo também, né? Claro, a gente tem o aplicativo que o cliente pode baixar pelo Google Play ou Play Store e aqui já solicitar o seu veículo. Aqui, ó, já aparece o endereço aqui embaixo e aqui você coloca, né, no caso, o aeroporto, exemplo, o aeroporto internacional, ó. Aí aqui embaixo já dá os veículos aqui na área aparecendo os veículos. Escolhe o preço de pagamento e, lógico, aqui você tem informação de que na tela do telefone você tem o taxista, a placa do carro. Com certeza, aqui a foto do motorista, a placa do veículo, né, a unidade, tudo o prefixo dele, então é bem prático. Segurança, praticidade e a melhor parceria com você sempre, com o melhor atendimento, lógico, tudo isso nas palmas das mãos. É Golfinho Taxi APP a partir de agora no seu dia a dia. A gente vai dar uma volta daqui a pouquinho pra conhecer como é que funciona aqui, gente, o call center, como é que funciona o coração, né? Aqui na nossa Golfinho Taxi APP. Justamente. Vamos aqui agora no centro de operações e no nosso call center pra vocês conhecerem um pouquinho da nossa estrutura operacional. Simbora então, vamos dar uma volta. Pessoal, nós estamos aqui no coração da Golfinho Taxi APP, aqui no call center, onde as ligações são triadas, onde você escolhe, lógico, o seu motorista, a sua rota e, lógico, pessoal, com preço fixo, né? Olha, aqui, por exemplo, é a Deise, a Deise trabalha com o atendimento direto ao telefone, o telefone 21, 29, 8 mil, o telefone que mais toca no Brasil, né? E ela tria aqui direto, aqui ela recebe a ligação e, lógico, encaminha aí pro taxista mais próximo do seu ponto, jóia? E aqui também é a Anny, a Anny atende ali, ó, a Anny atende ao telefone também, ao 21, 29, 8 mil e, lógico, o WhatsApp também. Ô Anny, vocês ficam aqui o tempo todo nessa loucura, né? Isso, é verdade. Como é que funciona essa questão do WhatsApp? A pessoa pode pedir o Taxi pelo WhatsApp, é isso? Isso, pode sim, a gente recebe, como tá chamando agora aqui, ó, vocês estão vendo, e a gente espera a confirmação do cliente, do endereço, onde que ele está, a localização, né? E a proximidade do cliente. A pessoa pode mandar o localizador? Isso, pode mandar o localizador também e a gente encaminhamos o Taxi. Olha que bacana, gente. E não para, o telefone toca o tempo todo aqui e realmente é uma loucura, né? A desde aqui, ó, no atendimento rápido aqui, ó. E aqui é a tela, olha como é que funciona, ela cadastra o cliente, o local, por onde é que ele precisa ir, forma de pagamento, né? Um ponto de referência. Gente, é fácil demais, é fácil demais. É golfinho, táxi, app pra você aqui no Aquitem. E pessoal, falando em coração aqui da nossa golfinho Taxi, app, nós estamos aqui, onde o serviço, ele já triou, né? Agora vai ser despachado, vai ser passado pro taxista. Aqui eu tô com o Gleidson, tudo bem, Gleidson? Tudo joia? Bem, boa tarde. Boa tarde. Como é que funciona? Olha que tela interessante, gente, como é que funciona? Então, aqui é a sala de operação, que subentende-se que o quê? Os carros de azuis que estão indo buscar o cliente ou já estão com o cliente a bordo da VTR. Os de vermelho já estão com os clientes e os de verde estão nos pontos, tá bom? E aqui são os nossos pontos que nós temos dentro da cidade de Manaus, 35 pontos de Manaus. Olha que bacana, ou seja, cada pontinho desse aqui, então, nessa área aqui, vem pra cá, Ueli. Olha que interessante, cada pontinho desse aqui, gente, é um veículo que tá aí ou em movimento, ou aguardando o passageiro, ou está com o passageiro, ou está descansando, que são os pontinhos mais escurinhos aqui, né, os cinzazinhos, ou seja, você consegue acompanhar em tempo real o que acontece. E mais, aqui nós temos aqui, pessoal, também, todos os pontos, né, e os táxis que já estão aqui aguardando, ou já estão em deslocamento, é mais ou menos isso, né? Isso, isso mesmo. Ou seja, é praticidade, é segurança pra você, porque você sabe onde é que você está indo, com quem você está indo, eles sabem também, acabam acompanhando tudo isso por aqui. E nós aqui estamos finalizando o nosso programa, o nosso muito obrigado pela sua audiência, a você que nos acompanhou desde o primeiro momento, nosso muito obrigado a você que nos acompanha também pelo YouTube, né, o nosso canal lá, TV em Tempo, playlist de nosso programa aqui tem. Assista a hora que você quiser, o momento em que você quiser, curta as promoções, corra no cliente, negocie, eu tenho certeza absoluta que aqui você encontra, de verdade, preço baixo, atendimento, e olha sempre, 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 gente, as melhores dicas pra que você tenha economia real no seu bolso. Pessoal, até sábado que vem, forte abraço pra você, nosso muito obrigado pela sua audiência, nos encontramos a partir do meio-dia e 30, antes do Raul Gil. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho